Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos aqui com um formato diferente desse vídeo, tá? Não vai ser aquele vídeo de sempre, vai ser tipo um vlogzinho, vou te mostrar aqui um pouquinho da minha manhã. Nós estamos aqui no restaurante e eu vou fazer os arranjinhos de suculentas pra colocar nas mesas do restaurante. Eu comprei as suculentas já faz um tempão, gente. Já faz acho que três semanas, duas semanas e eu não replantei, porque não tive tempo. Então nós pegamos uma promoção bem boa, até mostrei no Instagram pras meninas e comprei várias suculentas pra colocar aqui nas mesas do restaurante. Nós gostamos de colocar as suculentas porque elas são lindas e elas duram bastante, então não tem problema de ficar regando. A gente só tem que tirar elas lá de dentro, pelo menos duas vezes, uma vez por semana e deixar elas aqui fora no final de semana, pra elas poderem tomar sol, né? Se não, já viu. As suculentas gostam de sol, bastante sol, então nós temos que tomar esses cuidados. Mas de resto, ela é bem resistente, nós gostamos muito pra decorar. Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo, vai ser um vídeo bem descontraído, tá bom? Vou mostrar os detalhes aqui do restaurante durante o dia, que vocês viram à noite, eu vou mostrar durante o dia. Nós vamos fazer uma horta aqui, tem um espaço que dá pra fazer uma horta. O Mo já começou o projeto de fazer a estrutura e tem que cobrir pra fazer a hortinha, pra cuidar. Nós usamos muito hortelã, manjericão, pimenta, então nós queremos fazer essa nossa hortinha aqui pra usar essas ervas. Então acompanha aí. Se vocês ouvirem muito barulho, gente... Como esse vídeo não é igual aos que eu faço em casa, na rotina de casa, um vídeo mais silencioso, mais calminho, aqui vai ser diferente. Estamos no ar livre, né? Porque aqui é tudo aberto, aqui fora. E passa carro toda hora, passa avião. Então, gente, vocês relevem aí os barulhos, tá bom? Mas eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o joinha pra mim, tá bom? Então acompanha aí esse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa, que o Mo tá lá dentro já fazendo café pra gente. Deixa eu levar vocês até lá. Cadê? Já fez o café? Tô filmando. Eu vou gravar todo dia. Cafézinho. Gente, olha a cozinha aqui, ó, durante o dia. Tudo limpinho. Tá vendo? Tudo limpinho. Tudo organizadinho, olha. É assim que fica. E à noite, correria. Tá fazendo um cafézinho, fazendo um cafézinho tradicional, que nós amamos. E vamos começar a fazer nossas plantinhas, fazer nossos arranjos. Quer falar alguma coisa? Tem um negócio que a gente vai fazer em breve. Já falei pra elas. Da hora? Já falei. Já deu a amostra ali agora? Não, não mostrei, mas eu vou mostrar. Mas é só pra dar uma olhada como é que vai estar, como é que está e como é que vai ficar. Então, vem comigo. Olha, gente, aqui fora, eu não mostrei esses detalhes, tá? No vídeo do restaurante. Então, olha. Primeira mão pra vocês. É, aqui, olha o tantão que tem. Tá vendo? Nós queremos fazer nesse espaço aqui a nossa horta, nosso jardim, colocar mais plantas. O Mô já plantou. Olha como elas já estão murchinhas. Ontem elas estavam lindas. Mas é o sol, gente. É muito sol aqui. Por isso que ele vai fazer uma cobertura. Ó, aqui tem pimenta. Já, já ela vai estar bonitona. Ah, mostra isso aqui. Fala isso aqui, amor. O que é isso, gente? Deixa eu mostrar isso pra vocês. Isso aqui é um mini abacaxi. É uma bromélia, que ela vai sair vários mini abacaxi. É. Você acredita? Comestível. Comestível, gente. É. Ele é azedo. Ele é azedo, né? Foi um cliente que trouxe e ele trouxe os abacaxis, gente. Os abacaxis pequenininhos, uma coisa mais linda pra decorar. Nós vamos usar pra decorar. Como usamos muito abacaxi aqui nos pratos, então vai ser ótimo. Pegar os mini abacaxis e decorar os pratos. E aqui tem outras mudinhas que ele trouxe. Ele veio aqui só pra trazer essas mudas, né, amor? Um querido nosso aqui. Agora aqui, pimenta. Ali tem uma arvorezinha que essa árvore tava cheia. Aí o rapaz que vem cortar grama, depois do ela, mas ele tirou muito, né? Aqui, ó. Isso aqui tudo vai estar na horta, lá. Tudo isso aqui vai ser replantado. Aqui tem manjericão, tomilho, capim santo, alguns é capim cidreira, né? Hortelã. A gente usa muito tomilho limão. Hortelã. E o tomilho limão. Qual que é o tomilho limão? É ali. Ah, deixa eu te mostrar. O tomilho limão ali, gente. Tá regando. Nós usamos bastante tomilho limão. Olha que legal. Aqui não tá pronta a horta, né? Só conversa com a horta. Aqui a horta vai ser lá. Na verdade, a gente iniciou elas aqui. Aí eu já fiz as bancadas. Agora, segunda-feira, vai colocar outro ovo. E aí, a semana que vem, a gente replanta. E aí, quando tiver tudo replantadinho, já pronta a horta, quando tiver que fazer um vídeo, aí demonstra como é que ficou. É. A intenção nossa é que a gente entregue na cozinha, os jardins todos estão na saúde. Deixa eu só te perguntar, amor. Porque elas vão perguntar disso aqui. Isso aqui são caixas de isopor. E explica pra elas por quê. Esses aqui, ele tá sem pintar. Mas aqueles, gente, ó. Esses aqui, ele pintou pra ficar tudo pretinho. Que aí, à noite, ninguém vê, né? Também fica mais estreto. Fica mais elegante, né? Fica mais bonito, é. Esse aqui vai ser transportado pra cá. E aí, vai vir as outras duas pretas que dá pra colocar ali no lugar. E vai ficar as oito pretas. Tá, e por que do isopor? Isopor, porque você tem como ele concentrar, guardar a água, já que ele não vai. Não drena, né? Embaixo, tem uns furinhos aqui, ó. Que eu fiz. Que é pra poder drenar a água. Então, se eu encher de água aqui, ele vai encher no máximo, lá na brita, lá embaixo. Ele vai ficar um pouquinho. Ele tem as argilas. Entendi. Vai ter um centímetro e meio, a dois de água. Mas com o que mantém, essa água vai ser, ela pode manter a terra mais umedecida embaixo. Em caso de uma seca muito grande. Ah, sim. Ficar muito tempo sem regar. É uma boa estratégia. Tem que ter o furo pra drenar. Se você pegar o isopor, deixar uma chuvarada aqui, ela vai desopar. É, porque a água não desce. Então, ela tem que ter um dreno. É igual o vaso, que o vaso, ele drena a água. Ele retém a água, né? Quando a gente vai começar a vazar, ela começa a pingar. Aham. Vai encher de água, ali não começa a sair. E também que você tem acesso fácil, né? Que os fornecedores te dão... Então, não gasta, gente. Porque a gente pode remover a caixa facilmente. Se quiser trocar, mexer. É leve, não pesa. E não paga, e não gasta, né? A intenção de passar um agulho suspenso, a gente não é mais menino, né? Tem 50 anos, aí eu tenho uma... Eu tenho a nossa... A facilidade de cuidar. A facilidade de cuidar, né? É... Você tá no alto, então você consegue ter... Quando tiver a cobertura aqui, vai tá fresquinho, vai tá... Ela vai matar 50% do sol. O sol que faz acontecer isso aqui, ó. Então, quando a planta fica muito... Exposta ao sol intenso, ela vai queimar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai colocar o sombrite, vai reduzir esse sol em 50%, mas o sol passa pela tela, mas ele reduz 50% do impacto. Isso faz com que a saúde da planta fique bem melhor. A gente vai colocar o... O girinho de água aqui. Eu não sei como é o nome que se fala, mas... O regador, né? O regador. De três em três horas, ele vai ligar e vai deixar sempre... A intenção é fazer isso aqui tudo de horta, né, amor? ...de horta. E aí, a gente vai começar a fazer o pomar. Você vai colocar a mão na mão. Ali, olha que legal pra vocês verem. A gente vai tentar salvar, né? Isso aqui é uma framboesa. Isso aqui é framboesa. Olha isso. Olha onde ela nasceu. Ela nasceu no meio do cimento. Olha isso. No buraquinho, ela se enfilou. Vamos tentar arrancar ela. Tentar arrancar ela pra ver se eu consigo replantar. É uma framboesa, olha. É. Daí a gente replanta ali, ó. É. No meio. Espaço é o que não falta, né, gente? Imagina isso aqui. Vai ficar lindo. Nós queremos colocar plantas aqui em volta pra fazer tipo um muro de plantas, né? Porque quem tiver aqui dentro, ó, na janela, aí não vê. Vai ver só plantas aqui. E não vai ver a hortinha lá, né? Não vê as outras coisas. Então, nessa parte aqui, ó, nós vamos plantar várias plantas, várias plantas altas, né? Pra poder fazer um murinho verde. Cerca viva. Cerca viva, isso aí. Olha a nossa palmeira, que linda. E é isso, gente. Ali tá as madeiras que o Sérgio fica inventando. deixa eu vir aqui. É bem grande aqui. As pessoas vêm à noite e não imaginam, né? Mas é bem grande, ó. Aqui é onde ele faz as artes deles. Ele que fez a mesinha pra fazer os cavaletes, né, amor? Tudo aqui pra fazer a horta. Vamos fazer nossos arranjos. Olha, gente, vou mostrar aqui fora, ó. Olha a casa por fora. Lá em cima é o banheiro, ali, ó. Tá vendo? A janelinha ali tem outra parte que nós não usamos, que eu falei pra vocês. A gente guarda todas as coisas que não... Onde não tem espaço pra guardar, que não vamos usar, que não usamos no dia a dia. Guardamos tudo lá. Olha essa parte aqui. Aqui à noite a luzinha acende, então ilumina esse jardim aqui. Olha que linda. Eu não sei o nome dessa planta. Mas eu acho que é da família das Dracenas, não é isso? Se alguém sabe aí, eu acho que é. Olha que linda. Aqui é a parte de dentro. Nós vamos fazer aqui porque tá muito quente. Meu Deus do céu. Muito quente. E olha as suculentas. Nós compramos. Pagamos R$1,60. Gente, R$1,69. Em cada mudinha dessa. Tava bem baratinha. Essa daqui morreu. Olha isso. Agora que eu tô vendo. Olha. Era pra ter plantado no dia, mas não deu. E esses aqui eu peguei pra mim e eu vou fazer um vasinho e vou mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? Um potinho. Eu quero ensinar pra vocês como fura. Pra vocês que têm... Vamos supor, você tem uma xícara em casa. Se você tem uma xícara que não tá usando, quebrou, aí você pode usar. Então eu vou ensinar pra vocês como furar e eu vou plantar a família do Mickey. Porque aqui tem a família, gente. Se vocês olharem, vocês vão ver que é a família. O pai, esse aqui, essa aqui é a mãe que tem um lacinho, que o Sérgio falou que ela é a mãe, que tem um lacinho. E esse aqui é o filhote. Então eu vou plantar. Eu vou plantar os três aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse arranjo. Então é isso. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui fora. Olha a piscina. Ai, dá até vontade de ir. Dá até vontade de cair nessa piscina. Olha o céu, gente. Tá um calor. Vou mostrar essa plantinha também pra vocês, ó. Faz tempo que essa plantinha tá aqui. Quando pegamos o restaurante, ela já tinha ela. Olha lá, os vasinhos. Ó, tá vendo? Aqui, gente, esses dois vasos, eles ficam lá dentro do restaurante. Então nós sempre trazemos eles aqui fora pra eles tomarem um pouquinho de luz. Só que essa planta, é que eu não sei agora, eu não lembro o nome dela. Mas ela é planta interna. Olha o brilho. Ela é planta pra ficar dentro de casa. E ela fica linda quando ela tá lá. Mas aí eu pedi pra trazer um pouquinho pra fora. Os meninos trouxeram a noite pra deixar um pouquinho elas aqui também, né? Porque lá elas ficam recebendo ar-condicionado todos os dias. Mas olha, faz tempo, dois anos que a gente tem essa planta. E ela tá super bem. Ela tá crescendo. Ela não era assim. E ela é ótima. Eu quero uma pra minha casa, porque ela se dá super bem. Aqui nós temos o nosso banquinho. Aqui, gente, futuramente... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha, nós queremos plantar trepadeiras aqui. Pra ficar bem bonitinho. Pro pessoal vir aqui e tirar fotos. Sabe? Então, eu tô pensando aqui em fazer alguma coisa. Colocar aqui o nome do Thay. Tipo, eu amo Thay. Pro pessoal sentar e tirar fotos. Mas aí eu vou decorar bem, né? Vou encher de plantas. Vou fazer uma coisa bem linda mesmo pra o pessoal tirar foto aqui, os casais. Vai ser bem legal. Ele já está separando aqui a terrinha. Ó, aqui tem terra. Ali tem areia. E aqui as pedrinhas pra colocar no final, no acabamento. Bom, então vocês vão precisar de uma bacia com água ou um balde, né? E aí, porque tem que cobrir, ó, gente. Vocês têm que colocar água que tem que cobrir o potinho, tá? Ou a xícara. Não pode... É... Ficar sem cobrir. E agora vocês vão bater. Eu tô... Vou botar com o martelinho aqui o prego. Vamos fazer essa com o prego. Até ele encaixar. A hora que ele encaixar, foi. Ó. Foi. Olha aí. Que bonitinho. Ficou o furo pequenininho, mas isso aqui já é suficiente, tá? Olha isso, gente. Certinho, ó. Mas eu furo também com a chave de fenda. Tá? Então você pode pegar uma chave de fenda assim, ó. Dessas que são... Como que chama essa chave de fenda? Estrela? Philips. Philips. É, eu conheço como estrela. Porque ela parece uma estrelinha. E aí você fura com a chave de fenda também. Você vai batendo devagarzinho. Dentro, ó. Ele sai uns pedacinhos. Mas não tem problema, ó. Mas é dentro. Tá vendo? Então pra vocês furarem as xícaras de vocês, não joguem fora, gente. Façam vazinhos pra suculentas. Ficam um charme. Então é isso. Agora vamos plantar os cactos aqui. Foi. Pronto. Já foi. Pronto. Simples assim. Simples assim. Aí. Um potinho de sorvete, ó. Tá? Então agora nós vamos furar todas. Nós temos tudo isso aqui. Isso aqui é aquele potinho de suflê. E como nós não usamos aqui, ficou sobrando. Então nós vamos fazer os vazinhos de suculentas e colocar nas mesas. Colorido, ó. Tem vermelho. Só tem vermelho e amarelo, né amor? Sim. Olha lá. Já foi. Olha aí. Fácil, tá vendo, gente? E é grosso isso aqui. Esse potinho. Mostra aí, amor, como é grosso. É bem grosso, né? É bem grosso. Mais grosso que aquele que eu furei. Foi. Eu tinha medo. Eu sempre achei que isso aqui era perigoso quebrar. Foi eu que ensinei pra ele, gente. É, e ela tem razão, ó. Ela solta as lasquinhas que você tá passando de cima pra baixo. Ela solta as lasquinhas, tá vendo? É normal. É até bom. É até bom porque a água faz o... É, faz o caimento da água. Mas atrás, olha como fica certinho. Ó. Olha o furinho como fica certinho. Pronto, gente. Está tudo montado. Olha aqui. As suculentas, garrafinha com água, os potinhos já furados, a terrinha. E eu vou mostrar primeiro fazendo esse aqui. Depois, eu mostro fazendo um daquele. E aí, eu mostro tudo. Tá bom? Então, acompanha aí, gente. Bom, gente. Então, eu vou mostrar aqui como que eu faço esse vasinho. Amor, pega um... Uma manta. Um pedacinho de manta pra mim. Bem pequenininho, tá? Aqui, ó. Forma um... Então, gente. Eu vou colocar primeiro uma mantinha, mas eu quero te dizer que você pode estar usando qualquer paninho. Pode ser uma camiseta rasgada. Qualquer paninho, gente, velho. Não precisa ser isso aqui, tá? Nós temos isso aqui por causa do jardim. Quando fomos fazer o jardim, sobrou muita manta. Mas eu uso até um pedacinho de camiseta velha. Tem que ter só um paninho só pra proteger também aqui pra a terrinha não passar por esse buraco quando você regar e não sujar tudo. Bom, então eu vou colocar um pouquinho dessas pedrinhas no fundo. Coloquei, forrei um pouquinho o fundo com essas pedrinhas. Vou colocar areia. Essas colherzinhas nós não usamos, tá, gente? É só pra terra mesmo. Depois não vai usar na cozinha não, pelo amor de Deus. Olha, e aqui eu vou misturar com areia. Coloca só um pouquinho de terra, mais areia. Pronto, agora eu vou pegar aqui o cacto. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti